O carro mais vendido do Brasil está aqui atrás de mim e eu preparei alguns pontos para trazer para vocês para a gente conversar aqui nesse vídeo, fazer uma resenha top driver aqui da estrada para a gente entender por que essa picape caiu tanto no gosto do consumidor brasileiro. Galera, eu acho que não é novidade para vocês que essa aqui ela é a número 1 em vários e vários rankings mensais de vendas de carros. Sempre que a gente faz vídeo dos carros mais vendidos do mês, a estrada está presente. Eu já cansei, galera, de decorar lista de mais vendidos e ver lá a estrada entre as citadas. E por que não a Montana? Por que não até a Toro? Por que não outros carros que têm uma proposta mais urbana, essas picapes aí? Bom, pessoal, é o seguinte, a estrada tem um volume realmente monstruoso de vendas que faz com que a Fiat seja a líder de vendas em picapes. Mas muita gente vai me perguntar o seguinte, mas Vitor, mas a Fiat, ela não é tão robusta, mas a Fiat tem o Pulse lá que deu problema, até o teu Pulse deu problema, lembra disso, né? Tem aqui os motores estelantes que são com muita potência, que baixa a hora, que não sei o quê. Como assim? Como que a picape, então, ela é a mais robusta? Galera, na parte de suspensão, na parte de pau para toda obra, de usar para o dia a dia, esse carro aqui, ele tem muitos e muitos fãs. Quem tem esse carro, fala muito bem dele, isso é realmente algo que eu notei aí conversando com alguns proprietários de estrada que estão na sua segunda, terceira Fiat Estrada. Mas, galera, ela não é um Mobi com caçamba? Por que ela está vendendo tanto? Bom, a guinada da estrada se deu nessa nova geração que vocês estão vendo aqui agora, que depois teve uma mudança de motorização e chegou aqui nessa versão ultra a ter motor 1.0 turbo. Motor esse, top driver, 1.0 turbo do Pulse, 1.0 turbo do Fastback, 1.0 turbo de 130 cavalos, do C3, 1.0 turbo que é utilizado pela Fiat, pela Citroën, pela Peugeot e, talvez, em algum momento, pela Jeep. Hoje, ainda não pela Jeep, porque o Renegade usa 1.3, mas é um motor 1.0 turbo de 130 cavalos que anda mais do que um Pulse. Pessoal, essa picape aqui, que vocês podem olhar e pensar assim, ah, é uma picape, ela tem essa pegada mais simples, ela anda mais do que um Nivus, mais do que um Nivus, mais do que um Paul TSI. Isso é muito louco, tá? Eu já fiz mil quilômetros aqui com esse carro, então eu fui de Porto Alegre até Florianópolis e voltei, testei ela bastante, conheci muito e, cara, a dirigibilidade desse carrinho aqui, ela é inacreditável, tá? A questão de resposta a esse carro é papo de nove segundos em uma picape que aguenta tu passar na buraqueira. Então, eu curto essa pegada porque eu não sou dos mais cuidadosos, assim, né? Ao passar em buraco, valeta com o carro. Então, ela tem uma boa altura aí do solo. A gente tá fazendo aqui uma análise, pessoal, que não é muito técnica, tá? É uma análise totalmente aí pensando em mercado, que é a proposta aqui do canal. Afinal, carro é produto mais negócio. Esse aqui é o canal que pensa aí no teu bolso e aí nisso a gente já embala aqui falando que ela tá sendo de 30 mil. É caro, né? Não é barato. Mas quem precisa de uma caçamba, quem precisa de reboque, pode gostar desse carro. Porque se as tralhas couberem na caçamba, se a proposta do carro for resolver o problema, se a proposta do carro for ir para o trabalho e não, puta, vou pro shopping, né? Eu acho que essa aqui atende muito bem. Farol full LED desde a versão de entrada. Esse facelift aqui do carro, não. Essa geração nova aqui do carro, ela pegou muito bem. Outra coisa, a gente pega ali outros exemplos do mercado. Pô, a Montana é legal, 1.2 turbo, mas a Montana, ela é mais cara. Agora, outro ponto, a Titano é legal, categoria acima, mas a Titano tem muito mais contras do que a Estrada. A Estrada tem muito mais pontos positivos do que uma Titano nas suas respectivas categorias. Esse motor aqui, que é um motor 1.0 turbo, em versão única, com câmbio CVT, embala realmente muito bem. Então, recomendo que vocês entrem aí no canal para darem uma olhada. Aqui atrás, galera, realmente é um carro bem limitado, né? Tem as minhas malas aqui, ó, que loucura. Mas, é um carro limitado, né? Um carro que tem plástico, mas tem vidro aqui elétrico, olha aqui, isso é legal. O foro do teto aqui é preto, isso é bacana, né? O banco é de couro, isso é legal também. Vamos ver aqui? Bom, o que que eu tô achando, tá? Eu tô vendo que muita gente realmente precisa de uma picape. E aí, ela é a que menos erra, né? Você vai pegar uma Saveiro, por exemplo, ela vai dar muito menos. Por que que a Saveiro não trouxe um motor 1.0 turbo do Nivus? Seria o equivalente a essa aqui, ter um motor 1.0 turbo, né? O volante também liso, um volante bonito com um botão esporte. Esse painelzinho, apesar de muito simples, ele é muito funcional. O banco, aqui, em concha, com o esquema aqui ultra. Costura em vermelho, foro do teto em preto. Então, cara, é um carro que, para a proposta, atende muito bem. É barato? Não, não é barato. Só que na Edital Drive, a gente consegue descontos muito agressivos em estrada. Especialmente em Brasília. Eu tava olhando as sessões de oportunidades ali de Brasília. E eu vi descontos agressivos na estrada, que tinha a pronta entrega. Lá, comunicaram como uma oportunidade. Então, para quem está precisando de um carro para trabalho, para o dia a dia, um carro moderno. Só a gente comparar com a própria concorrente direta, Saveiro, e a gente vê que ela tá muito à frente do Saveiro. Em mecânica, em volume de vendas, em tudo. Então, entre Saveiro, Montana e estrada, a Montana é mais cara, é maior, é legal. Mas ela não vende como a estrada vende e ela não tem capacidade de reboque. Já a própria Saveiro, apesar de ser um carro também com uma boa suspensão, com uma boa durabilidade, cara, a Volks deu um mínimo tapinha nela. Enquanto que a Stellantis foi lá no ano passado, em agosto do ano passado, e trouxe esse carro com o motor 1.0 turbo. Então, na minha opinião, é uma picape que justifica o seu posicionamento aí no ranking de vendas. Principalmente porque o brasileiro acaba precisando muito de um carro para trabalho. É um carro moderno e bom para trabalho, mas quero saber aí a tua opinião. Então, comenta aí embaixo e já me diz o que tu achou desse vídeo e desse carro. Se quer saber mais, é só ver o vídeo de mil quilômetros dela. Top Driver, muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Top Driver é o canal onde carro é produto mais negócio. Um canal de orientação e de compra pensando no teu bolso. Galera, se inscreve aí, não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos conteúdos. Temos vídeos segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, às 6 da tarde, nos dias de semana e às 11 da manhã, nos finais de semana. Aproveita também e já me segue no Instagram, arroba Vitor Piccoli, no TikTok também, arroba Vitor Piccoli. Ah, e não deixe de utilizar a Digital Drive para economizar dinheiro na compra do teu próximo carro zero quilômetro. Tchau.